Coleção de carro, um monte de mansões e um arsenal muito pesado Corrente de prata, corrente de ouro E todo dia eu tô com kit novo, a vida não é videogame Mas eu sou rockstar, no colo do seu chefe danada pode sentar No colo do seu chefe danada pode sentar Senta, 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 que eu vou catucar Senta, 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 senta